Bem, bom dia a todos. É uma satisfação estarmos reunidos aqui no dia de hoje para a cerimônia de premiação da 8ª Mostra Poli de Extensão, Inovação e Pesquisa. Gostaríamos já de imediato de agradecer a presença de todos aqui que fazem essa abertura, diretor da Escola Politécnica, professor Zé Roberto, o vice-diretor, professor Alexandre Guzmão, pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Luiz Alberto, pró-reitor de Pós-Graduação em Pesquisa e Inovação, professor Sérgio Campelo, e aqui da Coordenação Setorial de Extensão e Cultura da Escola Politécnica de Pernambuco, os professores Irã Ferreira e Roberta Fagundes. Vamos iniciar aqui fazendo uma breve introdução a respeito dessa evolução histórica do que vem a ser a Poli e, na sequência, a gente vai passando a palavra aos demais membros da mesa. Eu vou compartilhar a minha tela para que vocês possam acompanhar. Bem, a Mostra de Extensão e Inovação e Pesquisa da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco está, em 2021, esteve na sua oitava edição. Ela teve início, justamente, no início dessa gestão do professor José Roberto com o professor Alexandre Guzmão, à frente da direção da Escola Politécnica. Então, desde o início, a nossa preocupação foi desenvolver um evento que agregasse os diversos participantes da universidade e também da sociedade na divulgação do conhecimento gerado e dos trabalhos aqui realizados. Então, vocês podem observar aí nesse slide os diversos anais da Mostra que foram desenvolvidos durante os sete últimos anos. E, finalmente, chegando, o primeiro ano foi em 2014, chegando no exemplar de 2021, que é esse aí que está em tela para vocês. Então, o evento ocorreu no dia 7 de outubro, assim como em 2020 foi um evento online, foi um grande desafio para a gestão da Coordenação de Extensão e Cultura da Pauli realizar nesses tempos de pandemia, mas o êxito do trabalho se deu em função da participação de toda a comunidade da Universidade de Pernambuco. E os números, eles demonstram isso, né? Então, desde 2014 até 2020, por exemplo, a gente teve um acréscimo em todos os quantitativos que demonstram a evolução da Mostra Pauli. Desde o número de trabalhos, resumos, que foram aprovados lá nos ídolos de 2014, 50, em 2020, 119. O comitê organizador, que começou com seis, já ultrapassou aí 16 pessoas. O comitê científico também teve um salto expressivo de 21 em 2014 para 39 em 2020. E os números de 2021? A gente vai mostrar logo adiante, lembrando que todo esse trabalho que a gente desenvolveu, a equipe aí da SESEC e a frente, gerou também uma publicação que acabou de ser publicada no final de 2021, na ABENGE, que é a revista de ensino de engenharia, que é uma revista nacional de elevada amplitude e que tivemos aí a felicidade de trazer o nosso trabalho, aprovado também num periódico com classificação Qualis. Bem, os números de 2021 do ano passado. Observem vocês, os resumos aumentaram, foram para 134 resumos aprovados. O comitê organizador teve aí 13 pessoas envolvidas diretamente e o comitê científico também deu um belo salto para 62 pessoas. E se a gente comparar de 2014 para 2021, os números têm crescido bastante expressivamente, né? Os resumos cresceram aí quase 270%, o comitê organizador em 220% aproximadamente, e o comitê científico em quase 300%, o que demonstra a evolução, a consolidação desse evento que se caracteriza por ser o principal evento técnico-científico da Escola Politécnica de Pernambuco. É importante aqui destacar a existência de um site específico que traz todas as informações da mostra, inclusive, está lá disponível os certificados de todos os trabalhos apresentados, os anais também lá, assim como a lista de premiação. Os trabalhos fazem parte de uma das revistas científicas da Poli, que é a revista denominada de Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa, cujo endereço da internet também aparece aí para vocês. Então, também já está lá publicado todos os trabalhos aprovados. Para fechar essa minha participação introdutória, eu queria aqui ressaltar o trabalho dessa equipe, desenvolvida por mim, pela professora Roberta, professor Irã, pela Michelle e, mais recentemente, o Joab, dentro da estrutura que a direção da Escola Politécnica propiciou para que esse e outros trabalhos fossem desenvolvidos. Os agradecimentos não param por aí e é importante a gente aqui citar, como já foi elencado, a participação, sempre muito importante, da direção da escola e também da reitoria e pró-reitorias da Universidade de Pernambuco. Obrigado. Era isso que eu tinha para falar agora no início e já de imediato eu passo a palavra para o professor José Roberto para que ele faça aí a abertura oficial dessa cerimônia de premiação. Professor. Bom dia a todos e todas. É uma alegria muito grande, Alberto, estar aqui, né, nessa oitava a oitava amostra da extensão aqui da Escola Politécnica. Primeiro queria cumprimentar Luiz Alberto, nosso pró-reitor de extensão e cultura. O trabalho, também, para benizar, Alberto, seu trabalho muito importante e muito bem executado que você fez ao longo desses quatro anos na pró-reitoria de extensão. Você teve um momento com o Pedro na graduação, mas esse trabalho de extensão foi muito importante, foi justamente onde a gente conseguiu difundir dentro de toda a universidade o trabalho de extensão. Na pandemia, isso foi muito importante, porque essa interação que a gente já tinha com a sociedade, a gente mostrou através da extensão que a gente não parou, que a universidade estava ali firme, forte, viva, pulsando. E a gente aqui na Escola Politécnica também contribuindo para tudo isso. E a gente se sente, eu e o professor Alexandre Gurmão, a gente se sente muito contemplado pela reitoria e pela execução do trabalho que foi realizado aqui na Politécnica. A gente estava só aqui na direção, dando os caminhos, não fez muita coisa, o que a gente fez foi não atrapalhar o pessoal a trabalhar, quer dizer, a extensão, a pesquisa, a pós-graduação aqui avançou bastante. Essa revista daí é um orgulho para a gente. A gente terminou a gestão com esses anais aí da mostra, é um orgulho grande para a gente. A gente não só tem essa revista, a gente também conseguiu colocar a Repa, não é, Alberto? Que é a revista de engenharia aplicada, tem o Qualis B4, se não me engano, quer dizer, uma revista onde publica não só os artigos daqui da Escola Politécnica, mas parece que 25% dos artigos da revista é de fora do Estado, que veio de fora do Estado e o corpo editorial muito bom. e, quer dizer, a gente fica feliz porque está numa posição aqui na escola e que todo mundo fez, trabalhou e a gente conseguiu passar oito anos sem atrapalhar ninguém. Então, é uma alegria muito grande. Agradecer a Alberto, a gente saiu de um momento onde a escola não tinha, por várias razões, ninguém tem culpa nisso, mas por várias razões e a extensão até hoje a turma não sabe nem o que é a extensão, tem dificuldade em saber o que é a extensão. Mas imagina isso há oito anos atrás quando a gente assumiu e a gente conseguiu dar uma estrutura que o Alberto mostrou muito bem e que está terminando a gente está terminando essa gestão com a escola realmente inserida num dos pilares da universidade que é a extensão. e isso nos deixa muito tranquilos e sabe que daqui para frente a coisa vai crescer cada vez mais. Então, isso aqui deixa a gente muito feliz. Então, queria só mesmo agradecer a Alberto, a Roberta, a Irã, desde a primeira hora que estava aqui, agradecer a Emília que também passou na cultura, agradecer a a Joab. Então, agradecer a todo mundo que estava lá e hoje a gente está aqui concretizando, terminando a gestão. Em junho, a gente está deixando a gestão, vamos ter eleição agora com a chapa única aqui na Escola Politécnica de professor Alexandre Gusmão e professor Sérgio Campelo, que também fez um trabalho brilhante na Pró-reitoria de Pesquisa, de pós-graduação em Pesquisa e que hoje está voltando, dando toda agora atenção à Escola Politécnica e eu acredito que de junho em diante a gente vai crescer muito mais do que a gente cresceu nesses últimos oito anos. Então, eu fico tranquilo pelo amor, o carinho que a gente tem pela instituição, pela Poli. Eu fui oriundo daqui e a gente fica realmente muito satisfeito e tenho certeza que o pessoal vai tocar e vai fazer com que a Escola Politécnica brilhe cada vez mais. Obrigado, Alberto. Parabéns a todos os premiados aí da mostra. Obrigado, professor Zé Roberto. Passo a palavra para o professor Alexandre Gusmão, vice-diretor da Escola Politécnica. Bem, bom dia. Eu quero primeiro cumprimentar meu querido amigo Luiz Alberto Rodrigues e aproveitar também, já que estamos nesse clima da marca final da gestão, né, Zé, para agradecer, Luiz, todo o apoio que você deu à escola nesse período todo, seja como proreitor de graduação e mais recentemente na Proreitoria de Extensão e Cultura. Quero cumprimentar também o Serginho, né, professor, Sérgio Campello, atual proreitor e futuro vice-diretor aqui da Poli. Alberto Casado, nosso coordenador aí de extensão. Quero também fazer uma saudação especial à professora Roberta. Em nome dela, quero mandar um beijo carinhoso a todas as pessoas, as mulheres, né, da Poli, no mês da Poli. Duplamente aniversário da Poli, seja pelas mulheres da Poli, seja pelos 110 anos da Poli, que completamos no dia 6 de março, também pro Soirã, enfim, e o pessoal todo que está assistindo aí a partir do YouTube. Eu acho que essa amostra, ela, ela, ela consolida algo que a gente defende muito na universidade, que é quebrar as fronteiras, né? Você vê na amostra, o próprio nome da amostra, ela consegue, ela trabalha com a pesquisa, trabalha com a extensão e também, apesar de não estar no nome, tem coisa relacionada a ensino também, porque só na cabeça da gente, das pessoas e das instituições é que a gente pode separar as coisas dessa maneira, porque na vida real as coisas não respeitam essas fronteiras. E eu fico muito feliz de ver que na Poli, hoje, a gente tem essa integração cada vez maior. Então, alguns desses trabalhos que estão aí são trabalhos que começam com extensão, que viram projetos de pesquisa ou vice-versa, e isso mostra que a escola está indo no caminho da modernidade, que é uma sociedade desregulamentada, que não respeita essas fronteiras, como eu disse antes, que a gente insiste em criar, em particular, dentro de uma instituição que deveria ser a casa da inovação e da diversidade, que é a universidade. então é preciso a gente sempre, como professor, ter muito cuidado em estar se policiando e a gente não estar tolhendo essa coisa maravilhosa que é a capacidade de você inovar, fazer coisas diferentes, experimentos, pilotos, porque a universidade é exatamente o melhor lugar para essas coisas acontecerem. Então, essa amostra consolida esse trabalho. Lá atrás, a gente definiu que a extensão era algo que a escola precisava trabalhar, muito antes até da regulamentação pelo Conselho Nacional de Educação, da questão da obrigatoriedade dos 10% da carga horária, e a gente foi muito importante, a gente ter a humildade de participar de vários fóruns, Luiz, já como pro-reitor, fez vários desses fóruns, alguns desses fóruns, inclusive aqui na Poli, houve muita discussão como ainda há em relação a alguns desses trabalhos, mas a gente vê um grande potencial, porque a cara da extensão é a cara da própria Poli. Se você olha nos 110 anos da Poli, a gente sempre teve presente muitas ações que hoje a gente classificaria como extensão, e em debates, em lutas, que normalmente a gente tem a sociedade do nosso lado. Então, eu fico muito feliz de a gente estar consolidando isso tudo, formalizando através dos anais, que é uma coisa importante para a academia, e, como disse o Zé, mostrar que a universidade, nesse final de período já de pandemia, se Deus quiser, ela continua viva, continua cumprindo a sua missão de formar as pessoas, de produzir conhecimento e de transferir esse conhecimento de maneira adequada para a sociedade. Então, parabéns ao professor Alberto, toda a sua equipe, parabéns mais que especial aos que acreditaram na amostra, que submeteram seus trabalhos, que foram premiados, porque o mérito é algo que a gente deve sempre exaltar dentro de uma instituição como a universidade. Vocês que foram premiados, vocês foram brilhantes, merecem todo o nosso reconhecimento, e é por isso que a gente está aqui de público, fazendo essa cerimônia, para mostrar que a excelência e o mérito devem ser valores que a sociedade, e em particular a universidade, devem estar sempre presentes. muito obrigado, Alberto, passo a palavra para ti. Obrigado, professor Alexandre, de imediato aqui já passo a palavra para o professor Luiz Alberto, proretor de Extensão e Cultura da Universidade de Pernambuco. Bom dia a todos e todas, obrigado, professor Alberto, pelo convite, cumprimento o professor Zé Roberto, diretor dessa casa, o professor Alexandre em Grosmão, o professor Irã, a professora Roberta, meu colega Sérgio Campello aqui na Reitoria e todos que estão nos acompanhando. Acho que o professor Zé Roberto chamou bastante atenção da importância desse evento na sua oitava edição, que vem afirmando e reconhecendo e valorizando iniciativas importantes da comunidade acadêmica da Poli com seus estudantes na perspectiva de produzir soluções e reflexões sobre os problemas da vida real, não é Alexandre? que são bastante complexos e exigem ações de diversas formas, portanto, a natureza desse evento nos coloca algo que é fundamental na universidade, compreender que, seja ensino, pesquisa ou extensão ou inovação, há uma relação indissociável entre essas coisas, porque a sociedade exige diversos olhares e, ao mesmo tempo que a universidade produz conhecimento, ela forma pessoas, aponta soluções, reflete a realidade, enfim, isso se faz sistematicamente. Acho que a própria história da mostra, como colocou Alberto, indica essa responsabilidade da universidade de valorizar o mérito, mas isso de modo sistemático, o seu crescimento, o avanço da pesquisa, o avanço das iniciativas de extensão, o avanço da inovação, é isso que a sociedade precisa que a universidade responda. De modo particular, o professor Alberto, muita gente ainda de fato nem sabe o que é extensão, de fato, isso é verdade, nós vivemos um período aí de transição, em que a extensão deixou de ser uma iniciativa, enfim, individual, do professor prestando um serviço importante aqui, ou ali, passou a ser uma obrigatoriedade na formação do estudante, um método, uma modalidade, uma estratégia de formação que exige que professores elaborem, planejem com seus estudantes ações, diálogo e alternativas para os problemas que a sociedade enfrenta no seu dia a dia. Esse é um desafio gigantesco, porque os problemas são cada vez mais complexos e se multiplicam na medida em que avança a tecnologia, a desigualdade aumenta, na medida em que aumenta o crescimento econômico, muita gente vai ficando à beira da sociedade e a Universidade de Constituição Pública tem essa responsabilidade de enxergar esses problemas e trazer soluções e apontar políticas para que o Estado como um todo assuma a sua responsabilidade. Eu vi que há um número enorme de trabalhos premiados e esse reconhecimento de mérito é importantíssimo, sobretudo no momento que a gente vive no mundo e nas universidades em particular, um pouco de desmobilização dado as dificuldades da vida presencial que tem impedido que muitas coisas ocorram. Então, parabenizo a todos que participaram dessa mostra, em especial aqueles que promoveram a direção da Poli e estão de fato promovendo uma política de qualificação permanente de formação desses estudantes e que os novos cientistas que já nascem nessas experiências precisam de fato desse reconhecimento e desse apoio, desse esforço. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Luiz. Faço então agora a palavra para o professor Sérgio Campelo, pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e inovação da Universidade de Pernambuco. Ok, obrigado, Alberto. Deixa eu cumprimentar aqui, bom dia a todos. Meu diretor, José Alberto, meu vice-diretor, futuro diretor, Alexandre Guzmão, e aí Luiz, lá todos os dias na reitoria, agora um pouquinho menos, Luiz, estou voltando aqui para a Poli, um pouquinho mais. E queria aqui parabenizar a equipe da extensão aqui da Poli. Eu sou Alberto Casado, professora Roberta, professor Irã, professor Joab, e a gente sabe que tem mais gente lá, tem a Michelle, ajudando toda essa extensão. E o que eu queria destacar aqui é de todas as palavras que a gente escutou, de fato, o que a gente tem tido agora, um crescimento da extensão dentro da Poli, que é algo que a gente não via aí na história um pouco mais recente, né, da Poli, estamos vendo apenas nesses últimos anos. Isso é algo importante, né, ainda me lembro quando saiu a regulamentação do Conselho Nacional da Educação, a gente aqui, todo mundo meio perdido, né, como fazer? Então, era mais um desafio chegando para a gente colocar aqui na escola. E aí, a gestão atual encarou esse desafio de frente e já tinha iniciado, né, essas coisas um pouquinho antes, o que facilitou, né, a gente se adequar aí cada vez mais, né, a essa nova realidade. E aí, é importante, né, que a gente faça isso porque a universidade não pode ficar, né, dentro dos seus próprios limites, a universidade precisa, né, interagir com a sociedade, porque esse é nosso papel fundamental, né, a gente forma pessoas para a sociedade, né, então, a gente tem que fazer essa formação de maneira integrada, né, olhando para os problemas reais que estão ao nosso entorno, né, e ajudando, então, a solucionar esses problemas que é, né, a extensão. E aí, a minha presença aqui, né, ainda como proreitor de pós-graduação e pesquisa, né, inovação, é importante para que a gente reforce sempre essa proximidade que tem que haver entre pesquisa e extensão. E se a gente está resolvendo problemas, né, enfrentando problemas da sociedade como um todo, são problemas, né, se são problemas, podem existir soluções inovadoras, podem existir novas soluções, né, e aí a pesquisa é quem vai fazer isso, né, então, a gente precisa sempre, né, tentar fazer essa integração. Fizemos um evento, né, Luiz, no, ainda no ano passado, né, no finalzinho do ano passado, exatamente, mostrando casos de sucesso entre integração de pesquisa e extensão. Isso é algo que tem que continuar crescendo. Os números que Alberto apresentou, né, já colocam para a gente como isso está crescendo, ou seja, havia aí, talvez, uma demanda reprimida que está agora, né, tendo vazão, né, para todas essas pesquisas, esses trabalhos de extensão que estavam aqui, né, prontos para acontecer e estão acontecendo agora. Então, parabéns a toda a equipe, né, que está trabalhando com isso, parabéns, né, a todos os premiados e queria aqui, né, agradecer e me comprometer, né, com a comunidade acadêmica que nesse próximo desafio aí que me espera pelos próximos quatro anos, né, na vice-direção da Polis, junto com o Alexandre Guzmão, da gente ter essa continuidade, né, estamos tendo uma transição agora na gestão, claramente, né, de continuidade, né, com o Alexandre, o atual vice, se tornando diretor, né, e eu convidado para ajudar a compor e ajudar a dirigir a escola, vai ser um momento de aprendizado, né, mas o compromisso é esse, né, de continuar as boas iniciativas, né, como essa aqui, e a gente ter esse evento e a mostra, né, mas também os trabalhos, né, que estão colocados lá, crescendo cada vez mais. Então, é isso, agradeço mais uma vez, parabenizo mais uma vez, e despeço. Alberto, contigo. Obrigado, professor Sérgio, belas palavras de todos os convidados aqui dessa abertura, agradeço muitíssimo a presença de todos, as colaborações, as contribuições, que durante todo esse período, tornaram viável a realização da mostra, que é um evento em particular, que a gente está tratando aqui, no dia de hoje. E vamos já passar para a lista de premiados, e para isso, a gente vai contar aqui com a colaboração da professora Roberta e do professor Irã. Eu vou compartilhar essa lista e a gente vai nominalmente citando cada um dos professores, alunos e demais premiados da oitava mostra Poli. Vou começar lendo, e a gente vai chamando aí os professores por categoria. É com grande satisfação que a Coordenação Setorial de Extensão e Cultura, CESEC Poli, parabeniza a todos os alunos e professores pelo excelente desempenho nas diversas categorias avaliadas pelo Comitê Científico da Mostra Poli 2021. Foram submetidos os resumos expandidos de 134 trabalhos acadêmicos e apresentados na oitava edição do evento. Portanto, tendo em vista o grande número de trabalhos avaliados, muitos dos quais obtiveram simultaneamente o conceito excelente, os premiados também foram ampliados no evento desse ano, assim como ocorreu no ano passado. Segue a lista dos premiados na Mostra Poli 2021. Na categoria Iniciação Científica, PIBIC, professor Irã. Engenharia Civil. Elton Tomás de Santana Lima, Emília Rabani, com o trabalho Impactos Econômicos e Sociais dos Investimentos em Implantação de Projetos de Infraestrutura. Os autores Catarina Silveira Rodrigues, Eliana Cristina Barreto Monteiro, com o trabalho Análise e Manifestações Patológicas em Fachadas e Prédios Públicos do Recife, Pernambuco, utilizando mapa de danos. Engenharia da Computação. Perdão. Engenharia da Computação. Matheus Duarte Rodrigues, Rita Cássia Moura, com o trabalho Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea para Alívio da Dor no Pós-Operatório da Cesareana. Os autores Sofia de Souza e Rita Cássia Moura, com Terapias na Urolitil. Engenharias Elétrica, Eletrotecnia, Telecomunicações, Mecânica, Controle e Automação, Tecnologia de Energia. Luiz Henrique Nunes da Silva e Marcílio Feitosa, com o trabalho Comunicação Veicular, utilizando rádios definidos por softwares através de simulações com o GNU Rádio. Os autores Ana Beatriz Barbosa Tenório, Emanuel Andrade de Barros, com o trabalho Influência das Redes Sociais no Mercado de Ações Brasileiro. E os autores Douglas Azevedo Pereira Dantas e João Fausto Lorenzato de Oliveira, com o trabalho Sistemas Híbridos Sequenciais para a Previsão de Séries Temporais. Física dos Materiais. Os autores Cauê Nogueira da Silva, Marcones e Dório de Sena Júnior, pelo trabalho Ocorrência do Paradoxo de Braz em Redes e Pontos Quânticos com Reservatórios Híbridos. Os autores Matheus Francisco Batista Granha, André Luiz da Mota Vilela, com o trabalho Modelo de Opção Global para Agentes Financeiros em Redes Complexas. Os autores Os autores Matheus Francisco Batista Granha e André Luiz da Mota... Ah, isso já foi a professora Roberta agora. Isso, então, obrigado, professor Irã. Vamos agora passar para a categoria e extensão. Professora Roberta. Bom dia a todos. No curso de Engenharia Civil, os autores Gustavo Tenório de Vasconcelos e Ieda Vieira Povoas, trabalho intitulado como modelo em escala laboratorial de destilação solar baseado em nanofluídos. Ainda no curso de Engenharia Civil, os autores Caio Vitor Souza Abreu Vasconcelos e Emília Rabani, trabalho intitulado como disciplina de tópicos avançados como projeto de extensão no grupo de desenvolvimento do ensino seguro e sustentável. Para o curso de Engenharia Mecânica, Controle e Automação, Tecnologia de Energia, temos autores Clarissa Petrucci Farias, Ana Lúcia Miranda da Costa e o trabalho intitulado como Olhar do Estudante de Engenharia sobre a Prática Pedagógica Docente no período letivo suplementar 2020. Seguindo ainda no curso de Engenharia Mecânica, os autores Esther Macedo e Diego Rattva, com o trabalho intitulado como modelo de escala laboratorial de destilação solar baseado em nanofluídos. Para o curso de Engenharia da Computação e Sistemas, temos autores Maria Alice Andrade Calazans, Maria de Lourdes de Melo Guedes Alcoforado e Francisco Madeiro, o trabalho intitulado como Códigos Corretores de Erros com abordagem para alunos no segundo ano do Ensino Médio. Passo a palavra para o professor Alberto. Agora na categoria Monitoria e Estágio de Inocência. Vamos lá, professor Irã. Engenharia Civil Wilson Wellington Silva Eliana Cristina Barreto Monteiro com o trabalho A Maior Pandemia do Século XXI e os desafios das novas abordagens na aprendizagem remota. Ainda, os autores Maria de Moura Júnior e Eliana Cristina Barreto Monteiro e Natália Müller Pintan com o trabalho Estágio Docência da Disciplina de Patologia das Edificações do curso de graduação em Engenharia Civil no semestre de 2020.1 e as autoras Camille Zamorano Scannoni de Barros e Maísa Gleice Fernandes de Souza e Irã Ferreira de Lira o uso de palavras aplicado à disciplina de expressão gráfica, o uso de caça-palavras aplicado à disciplina de expressão gráfica no ensino remoto com estratégia de combate à evasão universitária. E os autores Vinícius Francis Braga de Azevedo, Irã Ferreira de Lira, Andréa Benício de Moraes com o trabalho Uso de Tecnologias Aliadas à Educação em Disciplina de Projeto e Representação Gráfica Engenharia Elétrica Eletrônica Eletrotécnica e Telecomunicações Micaele Silva e Lúcia Pereira com o trabalho A Grande Colaboração do Monitor na Componente Curricular Química Geral para os Alunos das Engenharias Obrigado, professor Irã Vamos continuar agora com a professora Roberta na categoria Trabalho de Conclusão de Curso TCC No curso de Engenharia Civil temos autores Clara do Nascimento Kalin Lafayette e Tiago da Silva Trabalho intitulado como Avaliação dos Riscos Ambientais em uma encosta do município de Recife No curso de Engenharia Elétrica Eletrônica Eletrotécnica e Telecomunicações temos autores Jones Buarque de Aquino e Remy com o trabalho intitulado com a implantação de uma central de alarme de incêndio microcontrolada de baixo custo com conexão à internet Ainda no mesmo curso os autores Tiago Pereira e Remy com o trabalho intitulado como Sistema de Monitoração de Grandezas Relevante à Estabilidade de Equipamentos de Informática Passa a palavra para o professor Albert Obrigado Categoria Pós Mestrado e Doutorado com o professor Irã Engenharia Civil Adegilson José Bento e Eliana Cristina Barreto Monteiro com o trabalho Avaliação do Estado de Conservação de Viadutos em Concreto Armado Ainda Engenharia Civil Marília Bezerra Tenório Cavalcante e Bianca Maria Vasconcelos com o trabalho Aplicações de Martian Learning na Construção Civil para a Prevenção de Acidentes Ocupacionais Uma Revisão Sistemática da Literatura Os autores Ana Carla Batista da Silva Mariana Lobo Marchione e Maria Cristina Alves de Lima Ieda Póvoas Ieda Vieira Póvoas Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral José Orlando Vieira Filho com o trabalho Análise da Permeabilidade e Resistência do Pavimento Revestido com Piso Intertravado Permeável Engenharia de Computação e Sistemas Os autores Armando Pereira Pontes Júnior e Roberta Andrade de Afaguns com o trabalho Estudo de Caso Empírico do Uso de Uma Rede Multilayer Perceptron na Comunicação do Risco de Crédito Os autores Maiara Santano e Guaitão Pinheiro dos Santos com o trabalho Reconhecimento de Emoções em Sinais Eletroencefalográficos e Fisiológicos utilizando algoritmos clássicos de Inteligência Artificial Os autores João Luiz Vilar Dias e Fernando Buarque de Lima Neto com o trabalho Dispositivo IoT para Monitoramento Remoto de Sinais Vitais em Pacientes Infectados com a Covid-19 Os autores Antônio Lundgren e Carmelo Bastos com o trabalho Detecção e Classificação de Atributos Semânticos de Objetos em Cenas Naturais no Contexto de Robótica Os autores Paulo Fernando Leite e Rita de Cássia Moura com o trabalho Teoria de Resposta ao Item e o Paradoxo de Moravec na Obtenção de Algoritmos Ótimos Os autores Cristian Camilo e Bruno José Torres Fernandes com o trabalho Comportamento de Agentes Cognitivos em Ambientes Procêmicos Usando Aprendizagem por Reforço Os autores Daniel Ribeiro de Salmo e Jornandes Dias da Silva com o trabalho Efeitos da Radiação Eletromagnética de Fones de Ouvido na Viscosidade do Plasma Sanguíneo Modelagem e Validação Os autores Daniel Ribeiro de Salmo e Jornandes Dias da Silva com o trabalho Modelagem Matemática em Simulação Numérica da Resposta e Sensibilidade de Biosessores Amperométricos Os autores Luiz Felipe Vieira Versosa Byron Leite e Dantas Bezerra com o trabalho Análise de Variantes de Processos com Machine Learning e Grafos Os autores Juliana Carneiro Gomes e Wellington Pinheiro com o trabalho Aprendizado de Máquina para Detecção e Classificação Imagética Motora Baseada em Sinais de Eletroencefalografia Maria Chantelle Cruz e João Falso Lorenzato com o trabalho Sistema Híbrido para Previsão Univariada do Estado de Carga de Bateria de Lítio Engenharia Elétrica Eletrônica Eletrotécnica e Telecomunicações Os autores Arthur Rafael Torres do Nascimento Iverusca Severo de Lima e Francisco Madeiro Bernardino Júnior com o trabalho Técnicas de Inicialização Aplicadas ao Algoritmo FSS LBA G LBGA Engenharia Mecânica Controle e Automação e Tecnologia de Energia com os autores Ailton Gonçalves da Silva e Luiz Arturo Gomes Malagon com o trabalho Uso da Energia Solar para Realizar o Tratamento Hidrotérmico de Mangas em Petrolina Nossa palavra professor Albert Obrigado Irã Estamos agora caminhando para o final e a categoria é Destaque do Comitê Científico com a professora Roberta Vamos lá Roberta Ok, vamos lá Professor André Luiz de Motavilela Professor Cleiton Mário de Oliveira Rodrigues Professora Fernanda Maria Ribeiro de Alencar Professor Emília Rabani Professor João Falso Lorenzato de Oliveira Professor José Roberto Cavalcante Professor Marconi Zidori de Sena Júnior Professor Remy E agora ainda com a professora Roberta a categoria é Destaque da Comissão Organizadora Professor Alberto Casado Professora Ariane Cardoso Professora Emília Rabani Professor Jorge Azevedo O aluno Alcim Carvalho Professor Irã Lira O aluno Jameson Cavalcante A aluna Letícia Oliveira A aluna Marília Lima O aluno Messias Batista Técnico-administrativo Michelle Silva Professora Roberta Fagundes O aluno Vinícius Azevedo Bem Com isso A gente encerra A citação nominal De todos os premiados Os certificados de premiação Serão entregues aos professores e alunos Já está disponível E está sendo entregue Pela Coordenação Setorial de Extensão e Cultura Agradecemos finalmente A participação de todos Aqui presentes Nessa cerimônia E já convidamos Para a realização Da nona amostra De Extensão e Inovação Em Pesquisa Da Poli Que vai ocorrer Agora no ano De 2022 Um grande abraço A todos Bom dia Obrigado Tchau Obrigado pessoal Um abraço aí Obrigado Um abraço Luiz Obrigado Roberta Todo mundo Um abraço Obrigado 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 Obrigado